a beleza para quem não me conhece no meu irmão para quem já conhece para mais um vídeo de raúl de vocês aqui rapaziada que acabou de liberar o quarto estágio do fogo mano tá bem aqui nesse lugarzinho aqui vamos sair aqui para mostrar para vocês já liberar a steam mano já deixa o like e se inscreva e apoia a gente na loja mano game event tudo junto mano logo depois que eu jogo para esse vídeo eu já vou abrir uma live jogando ao steam no estágio 4 mano então vem na live desinscreva deixa o like compartilhe o vídeo apoia na loja mano game event tudo junto que ajuda demais o que puder apoiar na loja lá mano humilde apoiar lá para tentar melhorar os conteúdos e é nóis a qualidade dos vídeos e mais é para estar aqui galera para estar aqui o lugar mas não renderizando rápido eu não sei porquê a alta de caindo aqui o cara não sabe mas não para de pegar Que viagem, mano Todo mundo tá com a carita do Rei do Gelo, mano Olha isso, mano Que skin foda, mano Matei dois, mano Caralho, velho Que boas de condição de terremoto, mano Ai, papai 20 de vida, mano Caralho, vocês viram, mano Que boas de condição de terremoto, mano Olha essa skin que bonita que ficou, velho Caralho, mano Não sei se tem alguma... Olha, tem um avião aqui, mano Vamos lá ver a rachadura Aproveitar, né, mano Já que acabou de acontecer o terremoto Já vou mostrar o seu... A rachadura, velho Acabou de acontecer o terremoto que aumentou, mano Igual a tua rachadura, mano Bem aqui, velho, ó Bem ali onde eu marquei toda a tua rachadura, mano Quem tá acompanhando o canal aí Eu trouxe as outras duas Que já aconteceu Ó, as missões de visitar no tal lugar Ele deu tão bem o passe de hoje Eu vou dar uma tomada pra vocês Que a rachadura que tem aqui, mano Essa rachadura aqui Eu acho que eu ontem, mano Não tinha ela antes Bom, eu não vi, velho Ela antes Olha essa rachadura aqui Não tinha antes, mano E ela aumentou Onde ela tava a menor Aumentou aqui Tem esta Cadê as outras? As outras são pra cá, mano São aqui e aqui, mano Tem uma perto dos tomates E a outra Lá onde eu marquei O primeiro, ó Tem uma linda aqui Ó, é essa daqui, ó Esse terremoto, velho Que aconteceu agora Rachou mais em algum lugar, mano Certeza Ó, rachou mais aqui, mano Olha aqui, velho Rachou mais aqui, ó Nossa, velho Olha isso Esse jogo tá cada vez mais Pressionando mais e mais, mano Vamos lá ver a outra, velho Eita, porra Você não deixou o like até o momento, mano Deixa o like que é sucesso, velho Tem aquela outra lá, ó Mano, eu não vi, velho Vocês viram, mano Eu tava no modo parquinho Essa ponte tinha caído, mano Essa ponte tinha caído, velho No modo parquinho E aqui ela tá inteira, mano Eu não entendi isso, velho Não entendi, mano Na moral Essa aumentou essa daqui também, mano Ela tá saindo pra cá Até ontem ela tava Ela fazia a curva E parava bem Perto do caminhão Tá, se ela aumentou Aumentou Não aumentou, mano Tem que fazer missão pra visitar 10 lugares nomeados, mano O que são lugares nomeados? São os lugares Que tem um parque agradável Que é o histórico São os lugares que tem o nome No mapa, mano O pessoal visitar já conta a missão, mano E caralho, mano Ficou muito top essa Steam, velho Vamos visitar os 10 lugares aqui Com vocês, mano O vídeo não vai ficar tão grande Eu vou sair desse mesmo Vai ficar meio grande, na verdade No começo, que é o que interessava Você era o estágio 4, né, mano Já foram trouxas pra vocês Por seu terremoto Tudo que vocês viram Que aumentou lá no Em dois lugares aumentou A rachadura Só no último lugar aqui não 6 Ela vai entrar cá E depois pra galpão É isso aí, rapaziada Não esquece de deixar o like Compartilha esse vídeo Se inscrevam Não, mano Deu um avião não O seu produto Ela tá atirando, mano O cara quer derrubar O cara quer eliminar O cara quer kill Fica uma capivara, velho Mano, apoia a gente na loja Apoia que ajuda demais, mano Se vocês puderem apoiar a gente na loja Só vai melhorar o conteúdo do canal, mano Se puder apoiar lá, mano E se inscrever, hein Estamos trazendo vídeo e live Todo dia de Fortnite, mano De CSGO Vamos voltar a trazer também vídeo De CSGO É isso aí, mano Vou jogar Apex também Hoje à noite Hoje à noite eu quero ver Se eu passar uma live de Apex Vamos em Galcões Vou fazer a missão Vou fazer essa missão aqui mesmo Nesse vídeo, mano E já vou, sei lá Me matar E aí já Já tá bom o conteúdo do vídeo Ou a gente termina a partida Eu não sei, mano Vamos ver Um ok, um ei Bom, beleza Falta mais dois lugares Vamos passar em pico Depois é o de lag Só precisa acreditar, mano Você pega um avião Visita todos os dez lugares Nomeados E pronto, mano Acho que ele é marcado O certo seria Falta só mais um lugar E eu vou passar ali A bandeira tá na beira da safe Acho que eu vou cair em aldeia, mano Eu vou fazer essa partida completa Até eu morrer Se eu morrer, não Eu matei dois na picareta, velhinho Eu acreditei Os caras vão batata lá, mano Não sei se nessa avião Vamos esperar aqui, mano Não sei se nessa avião Ó, tem um carro, ó Ih, tem uns é carrinho aqui, mano Vamos ver se é carrinho aqui Ah, mano Tá vindo ali, mano Tira que pegar na avião Acho que tinha alguém Preciso no pitão, jogo Pitão, jogo Tô durando essas coisas Mas tá bom, né Fazer o quê? Mano, ele tá acontecendo uma trenta grande Tem um chudão aqui Tô melhor de uma soldadura aqui Já vou pegar o chudão E já vou mudar safe Não consegue acontecer essa partida, mano Será? Caralho, mano Essa esquina ficou muito bonita, mano Ficou muito linda, mano Beleza Uma fogueira pra não ficar full Caralho, mano Essa picadeta aqui Eu acho que ela era do rio do fogo, mano Não pode, mano Mano, mano Não quer pegar duas, por quê? Tô sem espaço Tô sem animal de teto Só por Deus Olha o gás Já dá o gás Pra fular Ficou vida, né Tomar um chudão E é GG, mano Acho que eles mudaram Pra você colocar As coisas com a madeira já aí embaixo Isso, mano Foi muito bom Muito bom Muito bom Formou um material aqui Isso é pra gente ter que fazer um cedo nessa partida Já feito um medida de um fogo, mano E é, pra gente ter que ir na balda Não vou nem ir pra esse gancho Não vou por dentro Ou nada Eu vou postar direto Pra... Pra ele mesmo Pela madeira, mano, tá no Fragonado, ouça, isso aqui ficou muito bonito, mano, caralho, velho. Esse jogo cada vez impressiona mais, mano, parte de batalha da oitava temporada de graça, Aquele anjinho lá, mano, você compra um anjinho, velho, um anjinho, Black Black, ó, esqueci, acho que é asas caídas. Você compra ele e ganha dois mil V-Bucks, mano, caralho, velho. Claro, tem que fazer as boas missões, mas, pô, missão, mano, quem tem missão? Não tá fazendo nada, tô só jogando pra ganhar XP, mano, tá ficando em nível 100, praticamente, pra quem joga desde a primeira temporada. Vou pegar uma K. Que jogo. Vem ao contrário da safe, ó, é 3DS, né? Vai se lutear aqui, mano? Ó, tem um airdrop ali, mano. Airdrop. Pera, esse novo arma aqui é uma bosta, velho. Nossa, que bosta. Nossa, velho, a minigun, mano, que bosta, mano. Minigun, mano, que bosta, velho. Vou pegar essa carença daqui, levar meu tiro de volta. Olha aí, velho. Vou pegar, né? Que ela me liga no lugar da... da 7.4, velho. Mas tá bom, mas tá bom. Tem só 9 virgens, velho. Ficar com o material que ele não consegue ganhar, mano. Tem que perder toda a experiência do último cargo, né? Dos últimos caras. E nossa, eu vacilo, né, mano? Ultimamente eu tô vacilando demais, né? Tô vacilando demais, mano. Tô vacilando demais, mano. Pessoal, bora, Tipo, eu não sou nenhum próprio irmão, mas tem muita gente que tá começando agora que eu não tenho nem noção nenhuma Tipo, ajuda bastante, mano, dica de edição, de configuração de tecla Tinha uma track Beleza A baseira De volta muito, com carinho Tem 7, viu? Eu trouxe pra gente que não tiver bazooka Outra inchada com azul, puta que pariu Ela é só boa quando tá na sua mão, quando tá na mão dos outros Hahahaha Ai 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 Tchau 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 acho que não acho que tem ninguém aqui não já vim artilhar né vamos matar uma barra daqui de ferro mano nossa pô, teve uma construção grande ali mano ficou viajando ai mano se esse cara sair dali ele vai tomar mano a cara de ouro mano só no prefile ah vamos tomar a costa não ele ta ali velho olha essa skin mano caralho essa skin foi muito bonita mano nossa 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 Beleza Diogo, bagulho branco, topper, e agora ele terá o estilo bela branco, então não tinha ele aqui, agora ele é melhor. É isso aí, rapaz, eu vou dar um toque zapê pra você, que liberou hoje. Esse aqui é do dedo gelo, fujo de hoje, vai ver, esse aqui, não é esse aqui, agora é minimizado, é, vasculhos, entrega de suprimentos de 3 partidas, feito, esse aqui, visite diferenças com os dominados, esse aqui é o que eu fiz de 10, os lugares dominados, são os lugares que tem nome no mapa, aqui vasculhos, entrega de suprimentos, que são os drops, só se abre o drop você já está contando, e esse aqui, revive um jogador em 3 partidas, é só que eu estou jogando tudo pelo esquadrão, e o cara que pode cair, se eu levanto ele pra conta, mano. E esse foi o vídeo, rapaziada, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever e apoiar na loja GamesBank, tudo junto, que ajuda demais, mano, beleza? E é isso aí, valeu, falou, fui!